Oba, 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 opa, ê! Não sei quem sabe, mas a vida é bela Eu só quero é viver em paz Não é melhor se a gente comprou o dinheiro Que quer sempre mais Vem com a gente, se queres bailar O bicho vai pegar Oba, 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 ê! Vem cair na zoeira Oba, 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 ê! Com a fática maneira Oba, 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 ê! Vem cair na zoeira Oba, 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 ê! Não fica de bobeira O tempo que passou Não pode mais voltar O céu brilhou Minha estrela e pra sempre vai brilhar Vem com a gente, se queres bailar O bicho vai pegar Oba, 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 ê! Vem cair na zoeira Oba, 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 ê! Com a fática maneira Oba, 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 ê! Vem cair na zoeira Oba, 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 ê! Não fica de bobeira Fala que tem, tem. Fala que tem, tem. Oba, 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 ê, vem cair na zoeira Oba, 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 ê, não fica de coberta Adivinha quem mostrou pra balar sua festa, só rolando alegria Despreza, não preste, DJ tá ligado e já conhece o estilo O som da meia-noite, todo mundo tá curtindo, então vem, vem Que agora a banca vai quebrar, o Rangarangatanga ele gostou pra sobrar Então vem, vem, vai lá no chute com a gente, se a chapa tava fria, agora tá com quem? Oba, 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 ê, vem cair na zoeira Oba, 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 ê, com a fática maneira Oba, 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 ê, vem cair na zoeira Oba, 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 ê, não fica de coberta Vem com a gente, se queira coberta Vem, vem cair na zoeira Oba, 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 ê, com a fática maneira Oba, 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 ê, vem cair na zoeira Oba, 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 ê, não fica de bobeira